Você vai lembrar de mim a semana inteira No lençol de cena, amor, com flor de feira Minha flecha tem sabor de sete de tereza Na sua bandeira, amor, eu viro a selva O meu povo vai pegar um beijado e vai te pegar Ai meu Deus, me bota com carinho pra acostumar O meu povo vai pegar um beijado e vai te pegar Mostra Me bota com carinho pra acostumar Se tu provou, gostou, chorou O que tem a ver com isso? Foi culpa do cupido, amor, amor Foi culpa do cupido Se tu provou, gostou, chorou O que tem a ver com isso? Foi culpa do cupido, amor, amor Foi culpa do cupido Foi culpa do cupido, foi culpa do cupido Viu? Foi culpa do cupido, foi culpa do cupido Foi culpa do cupido, foi culpa do cupido Foi culpa do cupido, foi culpa do cupido Obrigado.